O Sagsapuri veio para trazer o hype dos atacantes em área para o meta no Sanky's Awakening e na sequência ainda veio um dos atacantes em área mais hypado que é o Manigold. Será que o Manigold é o melhor atacante em área hoje no Sanky's Awakening? Por que? Então nesse vídeo esse será o principal tema. Top 10 melhores personagens para causar dano em área ou em múltiplos alvos também que igual é o Manigold atacante em área. Mas também temos o Hadamank e o Aphrodite que são atacantes aleatórios mas que acertam vários alvos também. O objetivo desses personagens não é focar em eliminar um e sim eliminar a equipe inteira, tá certo? É distribuição de dano absurdo onde o Sagsapuri beneficia muito bem esse tipo de build já que ele otimiza demais o dano. E o Manigold também além do seu atacante em área também se beneficia com o aumento do seu dano com outros personagens que ajudam a causar dano no inimigo para aumentar ainda mais o dano do Manigold. Então todos os personagens aqui citados combam muito bem com essa incrível dupla que chegou aí no finalzinho deste ano para mudar bastante o meta. Até quando que o meta de ataque em área vai durar? É, eu tô gostando, né? Tô gostando dessa mudança do meta. Então deixa eu pegar aqui a minha listinha e alguns personagens que ficaram de fora eu vou deixar eles no final do vídeo e justificar brevemente o porquê que eu não escolhi eles também, tá certo? Então, pra começar em décimo lugar eu vou colocar a Exclamação de Atena, Exclamação de Atena tem o seu poder aqui da Exclamação de Atena, porém é um poder muito pouco utilizado, né? Um pouco de jogadores gostam de utilizar a Exclamação de Atena pela sua morosidade e tal, mas ele tem um dano absurdo com o Sagsapuri combina demais, com o Manigold também combina demais, principalmente a Exclamação de Atena. Usar no início da rodada 1 para otimizar o dano na rodada 2, mas o meta não é tão favorável assim devido ao Albafica, né? Que é um dos maiores Cauters desses todos citados aqui, é o Albafica e o Shun-MM também incomoda bastante com a sua cura pós-dano. Mas enfim, ele ajuda bastante, mas tem opções um pouco mais interessantes. Ele só fica aqui na décima opção, por causa da sua versatilidade e também por causa dos seus status, né? Da sua passiva, sobrevivência, que vai ser acima da média da maioria dos personagens que serão citados aqui. O próximo, que eu... é sim, é pior do que a Exclamação de Atena, mas é mais efetivo na estratégia que é abordada aqui, que é ataques em área. Aqui eu estou falando do Milo Divino, um personagem que está bastante forçado para seu próximo CR, inclusive, né? Se você não viu o vídeo ainda dos próximos 6 CRs, né? Do primeiro semestre de 2023, eu vou deixar nos cargos aí se eu lembrar, tá? Mas o Milo, ele é um ótimo personagem a build hoje. Está até mais favorável dele já começar a dar ataque em área na rodada 2, tá? Hoje é bem difícil o Milo dar, rodar... É, assim, você tem que montar uma compra muito ruim para o Milo para ele começar a dar ataque em área na rodada 3 ou o inimigo te prejudicar. Normalmente o Milo já dá seus ataques em área na rodada 2 de boa. Hoje com o Shiryu, com o Shura, com o nosso amigo lá, Hypnos, né? Está te lindo o meta aí hoje para o Milo Divino, né? Só que o problema dele é jogar com ele, né? Você tem que jogar com o Shum Divino e o Shum Divino, os jogadores não querem jogar. Muitas vezes com o Shum Divino. Porque ele é muito vulnerável hoje no meta, um Orfeu, um Tanato, o Zé, ele ser papel... Você não conta com a anulação de dano dele na sua esquiva. Mas ele é um ótimo personagem de ataque em área e consegue muitas vezes, dependendo da build, vencer já na rodada 2, né? Depende da sua build, depende de quem você está enfrentando também. O Prost é um personagem que muitos usam ele como suporte, mas ele também dá para jogar como DPF em área, que é o Defteros. O maior problema do Defteros é você separar as três de energia para ele. E ele é um personagem em papel, igual o Milo, só que ele tem o maior problema, que é o benefício dele, né? Que é a speed. Só que qual é a zica? É o Aldebaran Divino. Pelo menos quando eu jogo com o Aldebaran Divino, eu não tenho o Shum MM. Ele falece às vezes com o Aldebaran Divino dos inimigos. Cara, isso irrita demais. Demais mesmo. Porém, se você banir o Aldebaran Divino ou ter a sorte do inimigo, não usar o Aldebaran Divino, dá para fazer build de DPS. Ele é um pouquinho mais lento do que o Milo, tá? Então, ele consegue, ele aumenta seu dano e fica muito perigoso na rodada 3. Às vezes na rodada 3 e na rodada 4 você consegue vencer com o Defteros. Porém, você tem esse problema da rodada 1, já usar o custo 3 dele. Você meio que é obrigado a usar o custo 3, ao contrário do Milo, que você pode estacar com outros personagens. Você nem precisa deixar tanta energia assim para o Milo. Ou usar o Milo Divino de Roca. O Defteros é obrigado a gastar os 3 de energia. E não dá para ter gerador de energia que joga o Lanx dele. É muito difícil, né? Só um Dooku Divino mesmo. Agora o Cano de Gêmeos, uma Atena. Você vai querer ter o Defteros mais rápido. Porém, ele ainda oferece o combo de troca de speed. Então, ao contrário do Milo, ele oferece esse combo de troca de speed. Por isso, ele vai ficar em oitavo lugar. Mas ele não é muito usado como DPS, por ele ser papel. Fica mais difícil proteger ele de um Dooku Divino. Por isso, ele vai ficar no oitavo lugar. No sétimo lugar, eu vou colocar aqui um personagem que não é atacante em ar. Vai ser o primeiro aleatório aqui para a gente, que é o Afrodite. O Afrodite vai ficar no sétimo lugar, porque a comp dele de tapinha com Artemis e Sasha é muito forte. E se colocar um Yoga Dourado ainda, fica muito forte. É um personagem que está aparecendo muitas vezes nesses tipos de comp, tá? E ele está fantástico, o Afrodite. Principalmente se ainda tiver o Sagsapuri. De igual, eu já trouxe aí o vídeo de como imitar com o Afrodite na Roda da 1. Vou deixar nos cards aí também, para quem não viu o vídeo de como fazer o Afrodite imitar e vencer na Roda da 1. Então, ele é um personagem que consegue eliminar aí, talvez, o time inteiro do inimigo. Atacando aí, distribuindo as suas rosas. Porém, ele é muito questão de combo. Você tem que fechar o combo ao contrário do Miro, da Exclamação, do Defteros, que não precisa de combo. É mais difícil deixar o Afrodite assim tão perigoso igual eles. Mas, desses três citados, ninguém vence na Roda da 1, né? E o Afrodite ainda pode, obviamente, prosseguir para vencer aí na Roda da 2 também. Se tornando um atacante que vai destruir o inimigo muito rápido. Porém, até agora, ele é o mais limitado de jogar, tá certo? Então, indo aí para o sexto lugar. Ele é um atacante de alvo único que... Né? Ele desabrocha aí para atacante em área. Nós estamos falando do Sukiyo. É um personagem muito, muito perigoso. Porém, para ele se transformar no atacante em área, você tem que dar kill com sua skill 2. Né? Então, tem toda essa situação que você tem que criar para diminuir o PV do inimigo. Para ele dar kill com sua skill 2. E depois, sei lá, às vezes vencer a luta. Tem situações que eu enfrento o Sukiyo, que o cara chega lá, abufa esse maldito e dá kill em mim. Inferno. Acontece? Acontece. Já aconteceu com vocês? Eu acredito que sim, né? Isso é muito sortudo se você não perdeu para o Sukiyo na Roda da 1 até hoje. Depois desse todo tempo que ele foi lançado. Então, tem esses combinhos de Roda da 1 com o Sukiyo muito quebrados. Diga-se de passagem. E ele é um personagem bem perigoso. Porém, ele ficou na sexta posição porque ele é situacional. Depende da... Chegar no momento do Sukiyo, você ter esse momento propício para ele se tornar o atacante em área. Mas aqui, já mostra do sexto em diante, já são atacantes em área OP. Beleza? Então seria isso. Fora que ele tem a versatilidade dele ter um atacante OP de alvo único, de tapinha, né? Que é o seu ataque básico. Mas nós estamos falando aqui da situação de ataques em área, tá? De você destruir o inimigo em um único ataque. Destruir três, quatro, cinco, seis inimigos aí. O próximo é um personagem muito querido pela comunidade, principalmente de Free to Place. Que é barato de investir, que é o Orfeu, né? É o personagem mais acessível e interessante que nós temos hoje de atacante em área ou de múltiplos alvos, né? Porque ele vai atacar todo mundo, né? Atacou o inimigo, teve sua ação, ele tomou dano. A gente pode considerar que ele é um atacante de múltiplos alvos ou em área também. Eu não considero ele em área porque ele não consegue eliminar todo mundo de uma vez. Igual é a vibe do Defteros, o Sukiyo, né? Do Miro. Eu considero ele um atacante de múltiplos alvos que vai acertando vários ataques. Igual é o Afrodite, igual é o Radamanx, que não vai aparecer aqui nessa lista. E o Ayori Divino também. Mas bora lá. O Orfeu, ele tem o problema dele ser bastante papel, né? Mas dependendo da build. Você tem Redutor de Dano, tem o Shiryu Divino, tem Juni. Dá pra proteger ele. Ele precisa de uma proteçãozinha, de uma timidez de Afrodite, né? Pra ajudar ele. Ele é muito forte com o Doku Divino, com o Lune, com o Faraó. São personagens que valorizam bastante o Orfeu e otimizam demais a dupla Manigold e Saga Sapuri aqui no game. Então ele é um ótimo personagem. Só tem que tomar cuidado por ele ser um dos mais papéis juntando aqui com o nosso Defteros, tá certo? Porém ele tem um roubo de vida, né? Que ele causar dano, se ele é fácil, de pouco dano eliminar ele. Mas ele tem um roubo de vida, se o inimigo não causar tanto dano dele assim, ele recupera a vida rapidamente. Coisa que o Defteros ainda continua na lanterna como a pior sobrevivência dessa lista, né? Indo para o quarto lugar agora, olha quem apareceu. Eu vou colocar aqui o quarto melhor atacante Thanatos. Ah, né? Mas ele é atacante diabônico? Não. A coisa mais fácil é toda rodada, ele usar o poder final sem gastar energia, né? Ele dá um ataque em área sem gastar energia. Então o nosso Thanatos, ele é um ótimo atacante em área. Ele não causa talvez um dano, às vezes, tão OP igual é um Defteros, igual é um Sukiyo. Mas ele tem uma sobrevivência absurda, ele pode dar 1 a 2 ataques em área por rodada também. Ele desativa os Cosmos dos inimigos. Então ele vai nefar o dano ou a proteção que o Cosmo dá, né? Um bônus, né? Que o Cosmo dá até chegar à ação daquele inimigo. Então é um atacante muito top, né? Tanto como um alvo único com sua Skill 2 ou a sua Skill 4, como na sua quesita sobrevivência. Ele não vai ter um dos melhores danos, mas ele é um excelente atacante em área. Vamos para o terceiro lugar, composto pelo Oneiros. Oneiros, ele fica aqui no terceiro lugar, devido que ele tem o potencial de causar muito dano, mas é duas vezes. Duas vezes ele tem um dano absurdo, que é quando ele transforma no Megazord. Ou quando ele gasta os seus 3 de energia que ele pode utilizar uma vez na rodada. E se você ainda eliminar alguém que tenha o debuff do sonho do Oneiros, cara, o dano é destruidor. Então o Oneiros é um personagem bem OP, porém ele é muito situacional, né? Para dar aí os seus contra-ataques e acelerar também a sua evolução. Então, dependendo da build, ele pode ficar lento. Se for uma build com o Junior, ok. Se você usa com o Junior, possivelmente, quase certo que você vai conseguir se metamorfar para o Megazord na rodada 2. Mas se não tiver, vai depender muito da build do inimigo e tal. Então, ele tem essa situação aí que ele tem que ainda se transformar. Perante a isso, ele ainda consegue ser um controle muito OP de dano zero, bem quebrado, incomoda bastante. No geral, ele é um personagem muito top hoje para se investir. E se você está pensando em atacante em área e controle, cara, o Oneiros é o casal perfeito aí que nós temos no Sanctia Week. Agora, nós vamos para o top 2, galera. O top 2, depois do top 2, ainda tem as missões do Rosa. Mas antes, pô, antes, não vou lembrar, né? Pô, aquele likezinho, aquela inscrição, galera. Dá aquela moralzinha lá no canal de lives. Se eu já não bati um K, dá uma conferida lá se você ainda é inscrito. A gente vai tentar aí, em 2023, trazer mais lives para bater mais papal vivo com vocês. Mas vamos lá. O segundo lugar vai ficar com o nosso carinha, né? Que incentivou a gente a fazer esse vídeo também. Money Gold. Money Gold ficou em segundo lugar como o melhor atacante em área, né? Ele dá dois ataques em área por rodada. É o ataque passivo dele, dá chamas azuis demoníacas. E o ataque ativo da Hecatombe dos Espíritos. É um personagem que, além disso, é um curandeiro. Então, a maioria dos personagens aqui é voltado para o DPS, igual o Elmilo. Igual o Death Terence, embora ele tenha um combinho ali. O Afrodite, DPS. Suqueou DPS. O Orfeu, DPS. O Tarnathus já vira debuffer. O Oneiro já vira controle. E o Money Gold já vira controle. Ó, curandeiro. Então, isso aí é bem legal do Money Gold. Às vezes, você vai virar a luta. Porque, ah, estavam alguns lá quase falecendo. O Money Gold soca o chão e cura a metade. Ou PV full do seu time dos sobreviventes. E faz com que o inimigo não consiga eliminar os seus componentes. E aí, você consegue virar o jogo. E o Money Gold é um personagem com uma das melhores sobreviventes aqui do game. Porque ele tem um PV absurdo. Além do PV S dele, ele ainda aumenta o seu PV máximo. Se tornando um personagem muito tanker, né? Dessa lista aqui, ele é o mais tanker fácil. Então, por isso, ele se tornou o segundo melhor personagem. Ele poderia estar em primeiro lugar? Poderia. Mas aqui é a lista de atacantes em área, né? Quem é um dos personagens mais perigosos hoje. E, né? Não tirou mérito do Shura. Hoje, o Shura ainda é aquele personagem insuportável, né? Com o Shun MM, ele já incomoda demais. Ele tem um custo de energia zero. Isso é muito quebrado. Pra quem já viu o combo do Iorus com a China. Se vocês não viram, vou deixar nos cards. O combo do China com o Iorus, que traz o time do Shura ganhando na rodada 1. Né? Então, assim. É a rodada 1, né, galera? Não é apenas ganhar na rodada 1. Ganhar antes do inimigo jogar. Isso é muito quebrado. Esse é o combo de janeiro que o Shura vai ter aí no global. Possivelmente, acredito que vai ter galera jogando nos Galácticos. Jogando no Jamiel. Principalmente, Shura ganhando antes do inimigo jogar. E isso vai ser fantástico. Porque vai ter, pelo menos, vamos ter o Iorus divino aí na comp. Então é isso, galera. O Shura hoje é o melhor atacante em área. É o personagem mais perigoso hoje do game. É Artemis incomoda. É o Shun M.M. Incomoda. Teremos aí o Iorus pra incomodar mês que vem. É um personagem que... Né? Mesmo ele sendo papel, ele ainda tem a proteção do seu shield, né? Que incomoda bastante. Você não consegue dar hit kill nele já de cara. Igual é muitos personagens dessa lista. Tem que quebrar esse maldito shield dele. Então, às vezes vai ser fácil. Às vezes não vai ser fácil. Dependendo da compra que você está utilizando. Então, Shura, delicinha. Tá? Menções honrosas que ficaram aqui. Que eu citei já alguns pra vocês. De atacantes em área. Mas, vamos lá. Hoje, nós temos aqui atacante em área. Que ficou por fora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui temos o Iori Divino. É um personagem que causa muito dano. Mas, é papel e é lento. Então, às vezes ele antes de jogar já faleceu. Precisa de uma proteção. Mas, de longe, tem um dos maiores danos aqui do game também, tá? E é isso. Eu acho ele muito AP. O Iori. Quem mais aqui que nós temos de atacante em área? É o Nebulosa, mas é ruim. O Saga de Gêmeos, mas é ruim, né? É muito lento, né? Tem gente que com duas rodadas já faz muito mais coisas do que eles. Então, por isso que eles ficaram aqui. Deixa eu ver quem mais eu coloquei. O Arashiki. Ele é bem perigoso, no geral, né? Ele consegue vencer aí na rodada 2 também. Mas, ele é muito papel. Suscetível a contra-ataque também. Então, dependendo de quem que você vai enfrentar. É a mesma vibe do Milo. Pra falar a verdade. Porém, ele depende dos inimigos terem lá debuff. Coisa que o Milo não depende tanto. Então, você já monta uma build pro Milo. Já dá os seus 5 ataques por rodada. O Arashiki depende do inimigo. Dá as 3 ações para o Arashiki. Então, fica um pouquinho mais nebuloso. E, pra fechar. Temos o... Só pra citar mesmo. Alguns podem comentar. Do Sagsapuri. Mas, o Sagsapuri não causa um dano tão legal. Né? Pra... Ser perigoso assim. O dano que ele causa depende mais dos aliados. Então, fica aqui com uma menção honrosa. Ele otimiza o dano dele. Depende dos aliados. Ele poderia estar nessa lista do top 10. Mas, deixa ele aqui com uma menção honrosa. Né? Que ele combina com todos esses 10 personagens que eu disse aqui. Tá certo? Se faltou alguém, deixa aí nos comentários. Se você gostaria de trocar alguém. Comenta aí por que você acha que alguém deveria subir ou descer de posição. Ou nem deveria estar nessa lista. Gostaria de ler os seus argumentos também. Não esqueça de conferir os vídeos nos caras. Que tem Chinaiolos. Do Afrodite. Mitando na Roda da 1. E dos próximos 6. Clope Repair. Do primeiro semestre de 2023. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Valeu e fui.